Prazer rainha, tem que saber governar Sentada no meu trono, mandaram me chamar Boa noite, ganga, dama da noite, mozubá Sentada no meu trono, mandaram me chamar Boa noite, ganga, dama da noite, mozubá Prazer rainha, não é só sentar no trono Prazer rainha, tem que saber governar Prazer rainha, não é só sentar no trono Prazer rainha, tem que saber governar Sentada no seu trono, mandaram me chamar Boa noite, ganga, dama da noite, mozubá 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 Música